Toca a serestra atualizado, do cabeção e seus teclados Tu fecha os olhos, tiro a roupa, só sua boca Tenho o mel que acalma meu desejo E me leva até o céu Surreal e bom demais Pena que toda vez A gente faz amor Eu me sinto mal Você já tem alguém E acha amor mal A gente faz amor Eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tenho o mel Que acalma o meu desejo E me leva até o céu Surreal e bom demais Pena que toda vez A gente faz amor Eu me sinto mal Você já tem alguém E acha amor mal A gente faz amor Eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Que acalma o meu desejo é imortal Eu me sinto mal Eu me sinto mal